Música Ribeirão Preto acaba de ganhar um espaço especial para a arte contemporânea. Um presente dado por um colecionador apaixonado que coloca a cidade no circuito nacional das exposições. O Instituto Figueiredo Ferraz abriu as portas essa semana. Música O empresário João Carlos de Figueiredo Ferraz é um dos maiores colecionadores de arte contemporânea do país. Possui um acervo de quase mil obras de artistas brasileiros e estrangeiros adquiridas nos últimos 30 anos. Uma pequena parte pode ser vista na exposição Colecionador de Sonhos. A realização de um sonho. Há 10 anos atrás nós começamos a pensar um espaço que pudesse abrigar essa coleção. Guardada em caixas, em galpões e não fazia sentido nenhum ela ficar guardada. Isso aqui são obras que tem que estar à mostra. Elas pertencem à cultura do país e isso aqui tem que estar sendo mostrado publicamente. A exposição inaugura o Instituto Figueiredo Ferraz. Um empreendimento particular sem fins lucrativos. O que nós pretendemos é isso, é difundir cultura, difundir o diálogo, debates, ideias. Abrir espaços para cursos, palestras e trazer também exposições itinerantes de São Paulo. Nós temos alguns contatos com a Pinacoteca, com o Instituto Tomei Otaque e incluir Ribeirão Preto no eixo da cultura do país que hoje é Rio e São Paulo. E nada melhor que conhecer a diversidade da produção dos últimos anos, acompanhada pelo curioso e estudioso da estética artística, o próprio João Carlos. Ele mostra algumas das 155 obras distribuídas em 2.500 metros quadrados. Isso é uma obra de um artista mineiro chamado Marcos Coelho Benjamin. Você pode ver como uma mandala, você pode ver como uma implosão ou como uma explosão. Artistas consagrados como Valtercio Caldas e Nuno Ramos. E os da nova geração, como Marcelo Mosqueta. A mostra reserva surpresas como esta delicada pintura que o público pode interagir. Mas é preciso ir lá ver como isso funciona. Uma arte que o instiga. Por que a escultura em bronze de uma catedral está de cabeça para baixo? Isso é uma crítica à igreja. Elas se protegem através dos seus dogmas e também são muito difíceis de dialogar. O piano mostrado na última Bienal de São Paulo é uma instalação inusitada. É uma obra que traz uma mensagem, que é uma mensagem muito forte e é uma mensagem muito atual. O que tem um concertista tocando peças clássicas e o artista vai jogando cera dentro do piano, emudecendo o piano. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer da grande dificuldade da comunicação. Essa obra chama-se Metade da Fala no Chão. É isso que ela quis dizer. A cera toda que acabou imudecendo o piano vem para o chão, assim como o discurso das pessoas. O projeto desenvolvido em parceria com a mulher tem uma característica especial. Tem um sistema de filtro e um sistema de pressão que evita que entre poeira. É um sistema único, não tem nos outros espaços, em São Paulo. Então isso possibilita que muitas exposições possam vir para cá, exposições importantes. É o belo e o estranho da arte contemporânea. Você tem que entender o que ela quer te dizer e ela tem que te passar essa mensagem. Às vezes ela é brusca, às vezes ela é rude, às vezes ela é agressiva. Mas na hora que você consegue entender a mensagem dela, você vê que ali tem uma preocupação que é pertinente, uma preocupação que faz parte dos anseios e faz parte das questões humanas. O ideal seria a pessoa que vem aqui, eu convido todos a virem ao Instituto, para que todos possam olhar e descobrir o que cada uma dessas obras toca em cada uma das pessoas. O Instituto Figueiredo Ferraz fica na rua Maestro Inácio Estabele, número 200, no Alto da Boa Vista. É aberto ao público de terça a sábado, das duas às seis da tarde. O local está sendo preparado para receber estudantes com visitas monitoradas. O local está sendo preparado para receber estudantes com visitas monitoradas. O local está sendo preparado para receber estudantes com visitas monitoradas. O local está sendo preparado para receber estudantes com visitas monitoradas.